para criar o nosso efeito, primeiro a gente tem que jogar essa notícia de destaque em uma lista não ordenada e fazer a configuração dela, teremos que ter as três aqui então vou abrir aqui uma lista não ordenada vou abrir aqui um item de lista posso tirar esse espaço aqui para ficar organizado vou vir aqui após a nossa notícia de destaque e vou fechar o item e a lista vou pegar a lista aqui, do li ao li e vou colar mais dois vamos no título aqui, enumerar para a gente identificar cada uma 01, 02 e 03 vamos ver como é que ficou? está aqui, então elas estão abaixo, as três ficaram abaixo de todo o nosso conteúdo o que a gente vai fazer agora? eliminar os pontinhos e dar um overflow hidden para essas notícias de baixo não aparecerem fora da div vou vir aqui no style, vamos achar lá a nossa notícia de destaque onde está configurando a nossa notícia de destaque que é referente a div que a gente está configurando e está aqui, notícia de destaque o que a gente vai fazer então? botar aqui um overflow hidden e aqui embaixo a gente abre uma notícia de destaque UL para tirar os pontinhos da lista então notícias de destaque UL terá um list style none F5 para atualizar e com isso a gente consegue sumir com elas, elas ficaram todas aqui abaixo então vamos lá, vamos aplicar o nosso efeito primeiro a gente vai vir aqui no Google e eu vou botar aqui jcary-cycly, que é o nome do plugin que a gente quer pegar é o primeiro aqui da lista então se você ver o link aqui, jcary.mouseup.com.br-cycly então ele já está aqui para a gente ele tem vários efeitos, várias documentações para você estar vendo e a gente vai pegar aqui e dar o download dele download decyc, vem aqui, download e ele vai baixar todo o plugin para você abrimos ele e o que eu quero aqui é o jcarycyc.al.min que ele tem todos os efeitos dentro desse jcary, desse java vou pegar ele aqui e vou puxar para dentro da nossa pasta scripts vou vir aqui e vou renomear ele deixando ele só como cicle vai ficar mais fácil da gente fazer as chamadas dele posso fechar aqui, não vou mais usar voltamos aqui no Dreamweaver vamos lá no nosso script.php fazer a chamada dele aqui dentro como a gente explicou aí antes, todo script será chamado dentro desse aqui type text javascript src, posso vir pelo browser aqui dentro da pasta script e pegar ele aqui, cicle vamos fechar aqui e vou fechar esse script agora a gente tem que configurar o parâmetro desse script para ele funcionar vou dar um ctrl n, abro um novo documento em javascript vou deletar tudo aqui, vou dar um ctrl s e salvar aqui dentro como cicle underline function que será a função do nosso plugin cicle venho aqui novamente e posso chamar ele então ctrl c aqui, para agilizar tiro aqui e vou lá e busco ele que é o cicle underline function já temos tudo aí instalado venho aqui agora e vou abrir a função então vai ser assim, function, abro e fecho chaves, fecho parênteses aqui dentro ainda eu abro e fecho parênteses ok? então a gente tem o function dentro de parênteses e aqui dentro a gente vai configurar o nosso cicle venho aqui dentro, eu vou abrir novamente o parâmetro abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas duplas ponto cicle, abro e fecho parênteses dentro desse parênteses eu abro e fecho chaves e descemos aqui também o que a gente tem que fazer aqui gente? aqui dentro a gente vai fazer a chamada da div que vai configurar esse cicle e aqui dentro a gente vai fazer as chamadas das funções do nosso cicle plugin vou deletar aqui os espaços para deixar organizado já e a nossa div é a notícias de destaque que vai estar dentro da UL então a gente volta aqui joguinho da velha notícias de destaque espaço UL é aqui dentro que a gente vai jogar a nossa função a primeira função dele se você vir aqui na documentação do script ele vai te dar as funções por exemplo você pega um exemplo aqui intermediante demos ele vai te dar as funções aqui como você faz a chamada então o fx é o efeito vai ter o speed, o timeout, o next, o prevel tudo que você quiser fazer tem aqui nos exemplos para você estar fazendo a gente vai pegar esse fx fade aqui que é o efeito que ele vai usar para fazer o nosso slide eu quero como fade tem page up, page down tem vários aí por exemplo esse aqui se você clica ele dá o fade esse aqui ele dá um slidezinho então você troca o fx por slide y tem aqui também esse aqui fade tem vários aí tem o que você troca por paginação e tudo mais beleza? vamos lá então então está aqui o nosso script chamada vamos ver o que aconteceu vou voltar aqui f5 repare que ele já está trocando de uma para a outra olha só só que está tão rápido que a gente não consegue perceber a troca só consegue perceber um pequeno fadezinho e a troca do número vamos aumentar esse tempo então eu quero que o speed dele e aqui a gente configura em segundos cada mil aqui é um segundo então eu quero um segundo de speed vamos ver agora f5 novamente vamos ver a troca já ficou mais suave um pouco vamos botar 2 segundos de troca para ver como é que fica f5 agora ele já vai aumentar aí o fade já deu para perceber melhor já ficou mais bacana vamos botar agora o timeout que é para aumentar o tempo que uma notícia vai ficar lá então timeout e eu quero que esse timeout tenha 5 segundos então é 5 mil vou botar aqui 7 segundos 9 segundos vai dar tempo do cara ler a notícia olha só então ele vai ficar 9 segundos na primeira vai demorar 2 segundos para trocar para a segunda quando der o 9 ele vai trocar trocou beleza a gente pode aumentar aqui ainda para 3 segundos a troca vai ficar mais legal ainda e agora a gente pode criar as paginações se você vir novamente na documentação você vai ver que tem aqui um next e um prev o que é esse next e esse prev se eu vir aqui na home por exemplo vou depois que fechar a notícia de destaque aqui e vou criar aqui um link cego só que esse link cego vai ter o id chamado prev posso fechar aqui crio mais um link cego com o id de next e posso fechar esse link também então a gente vai botar aqui anterior e aqui é o próximo que é o next então vamos aqui próximo beleza vou vir aqui novamente vou dar um f5 está aqui os links só que nada vai acontecer por que? porque a gente tem que identificar esses links lá se eu vir aqui no jkri ele tem o next e o prev aqui beleza vou vir aqui novamente no nosso funk aqui abaixo eu vou colar os dois o que que acontece se você está dando o que o next está onde? a gente tem que vir lá no id então o next está com id next e o prev com id prev é isso que a gente tem que usar lá então é next e prev apenas vou lá novamente f5 e olha o que acontece ele já troca pra gente foi pro 3 foi pro 2 foi pro 1 vamos diminuir um pouquinho o tempo da troca ficou muito grande vou botar aqui um um segundo pra trocar e a gente vai ter a paginação então ele já troca mais rápido belezinha só que aqui nesse sistema eu não quero que ele tenha o anterior e o próximo eu quero que ele tenha aqui embaixo o 1, 2, 3 é só o que eu quero não quero o prev e o próximo o que que eu vou fazer? vou vir aqui no home vou deletar esses dois links e vou criar aqui um span id pode ser aqui pager que é o pager fechamos aqui e fechamos o span só isso vou vir aqui no funk vou deletar esses dois aqui que a gente não vai usar vou vir aqui e vou abrir o pager dois pontos abre e fecha aspa simples vírgula dentro dele a gente bota aqui o joguinho da velha pager que é o id lá da nossa span ctrl s pra salvar f5 tá ali 1, 2, 3 vou clicar no 3 foi pro 3 1 2 beleza nosso plugin tá totalmente instalado o que a gente tem que fazer agora puxar esse link aqui e configurar pro page nature ficar aqui embaixo vamos lá então vou vir aqui no style novamente e a gente vai fazer a configuração antes de vir no style eu vou vir aqui no home eu vou abrir aqui acima acima desse notícia de stack eu vou criar aqui div id destaques fecho aqui vou fechar abaixo aqui do div notícias e abaixo ainda do span então o span fica aqui fechamos o destaques beleza o que a gente vai fazer aqui configurar o tamanho por essa div então eu vou vir aqui vou abrir um destaques vou tirar daqui o overflow o hidden o padding o margin o background e o float deixando apenas o tamanho notícia de stack isso aqui eu vou botar aqui em cima então a gente tá tacando a div de cima que tá englobando todo o conteúdo com isso aqui e aqui a gente também vai botar o id de 500 vamos ver o que acontece já puxamos pra baixo e já tá dentro da div bonitinho aqui o que a gente vai ter que fazer agora vamos ter que diminuir uma linha aqui pra entrar certinho na hora do php a gente limita pra ficar apenas duas linhas também e diminuir um pouquinho essa margem aqui então primeiro vamos diminuir a margem pra ver se vai ser necessário tirar uma linha vamos lá então a margem tá no destaques p o parágrafo que ela tá acima e abaixo 10 pixels eu vou botar aqui 0 0 20 então a margem vai ficar só pra baixo f5 já puxamos então ele separou bastante aqui a gente pode botar 10 aqui tá deixado só 10 pixels de espaço beleza então a gente vai ter que fazer agora é diminuir o tamanho dessa div que tá 390 vou vir aqui tá aqui a notícia de stack 390 vou botar 370 f5 já puxou certinho aqui só que colou muito então a gente realmente vai ter que tirar uma linha aqui pra ficar legal vamos lá então home vou tirar aqui a última linha de todos os nossos notícias todos os nossos stacks na hora do php a gente tem que limitar daquele tamanho pra ficar a paginação aqui e agora a gente ataca essa div aqui essa classe que é a pager vamos ver aqui no style após aqui a notícia de stack a gente vai botar o ponto pager ponto pager beleza vou botar aqui o widget de 500 pixels text align right que a gente pode vamos fechar aqui e vamos ver como é que ficou vamos botar um float left f5 bom ele não pegou a nossa configuração porque ponto pager vamos ver aqui ele está com span id pager vamos botar aqui class pager também agora sim f5 está lá já vamos configurar agora o link dele vou vir aqui ponto pager a de link vamos botar aqui um padding de 5 pixels text decoration noni vamos botar uma cor pode ser um branco ou melhor vamos botar um azul aí pra ficar legal e vou botar também o background color esse sim vai ser branco f5 ele já ficou tipo uma paginaçãozinha o que a gente faz agora aplica uma margenzinha margem cima, baixo zero direita e esquerda pode ser um pixel vemos aqui então ele está grudado aqui um no outro apertar f5 ele já cria nossos botões certinho aí o que eu vou fazer agora no trocar eu acho que ele está muito rápido e ele está demorando muito pra trocar só pra gente configurar o final vou vir aqui no cycle function vou botar aqui 1.500 a troca e 5 segundos o tempo aí de cada notícia ficar lá então ele vai trocar em um segundo e meio e ele tem 5 segundos de cada notícia f5 vou botar na 1 aqui vou botar na 2 troca eu já gostei claro que não dá pra ver muita diferença porque está com a mesma imagem mas quando tiver diferente a imagem ele já vai destacar bastante e o tempo de cada notícia está legal também dá pra pessoa ver o que é a notícia se ela gostar ela clica e entra na notícia antes de trocar beleza? antes de finalizar ainda essa parte do nosso curso você pode vir aqui no jQuery e a gente tem aqui vários exemplos tem o exemplo de paginação tem o exemplo de próximo se você quiser deixar o próximo e o anterior também você pode vir aqui na home criar acima o link do anterior e abaixo o link do próximo que nem a gente fez ali no começo da aula e aqui ainda no plugin se você vir aqui na home dele que é o barra cicla apenas aqui embaixo você tem o options referência então aqui tem todos os efeitos desse plugin que é atualmente o mais completo pra você estar criando fades você está criando slideshows com fades tem vários tipos de plugin tem vários tipos de efeito tem uma documentação completa aqui pra você que não sabe inglês dá pra traduzir pelo Google e olhar aqui o que cada efeito faz e criar aí no slide mais interessante que o nosso e é isso aí está prontinho o nosso plugin paginando bonitinho tudo funcionando certinho e aí